Oi gente, aqui quem fala é a gente jogou do mundo assim, hoje não é um vídeo normal, nossa eu tô tremendo, é que ontem, hoje na verdade, eu fui ver o canal, o canal tava com 70 inscritos e do nada, tipo, ontem eu olhei meu canal e ele tava com 45, gente, desculpa o barulho também, nossa, tá tremendo, acabou de bater 72, nossa gente, ai gente, eu não sei se o vídeo vai sair hoje ou vai sair amanhã, hoje é quinta-feira, ai gente, eu tô tremendo, gente, eu tô muito feliz, muito obrigada a todos os meus inscritos, por favor, continuem compartilhando, divulgando, no canal, deixando likes, inscrevendo, sério, muito obrigada mesmo, gente, eu tô aqui no, aqui no contador de inscritos, o canal tava com 71, do nada, ai do nada, acabou de bater 72, nossa gente, muito obrigada, sério, muito obrigada mesmo, desculpa se eu ative ruim também, eu não sei se, nossa gente, eu não sei nem o que falar, é sério, muito obrigada por tudo, 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 tudo mesmo, mas gente, eu não sei nem o que falar, então, era isso mesmo, eu só queria agradecer a todas, mas, muito obrigada mesmo, gente, é sério, deixa eu entrar no canal aqui pra vocês verem, nossa, a gente tava vendo um anúncio aqui, nossa, gente, muito obrigada, é sério, gente, é sério, muito obrigada por tudo, tá com 72, é sério, ai gente, mas o vídeo vai ficando por aqui, tchau, tchau, Nossa, gente, vocês podem tá falando aí, que é, tipo, só 72, ai gente, pra mim é muita coisa, sabe, é que eu nunca tinha chegado a isso, eu fiquei muito surpresa, então, é desculpa, mas gente, muito obrigado mesmo, foi isso, é, que agora eu tô passando vídeo novo, porque eu esqueci de falar essa parte, mas muito obrigado mesmo, gente, Mas foi isso, tchau